Ela, não sei, não dá pra gente saber o que foi o que foi a missão. Essa aí eu não falo nada. Assim, cara, não dá pra reclamar essa... Você tá no status robô? Não, eu tô em Anika ainda. Pode ir, cara. Conteúdo mesmo que vai precisar de grupo, realmente, é só... SoftBurn. Nossa, tem que carregar um baú do lado do que os infernos. Essas amarelas aqui não para de oferecer também, missão, velho. Ah, mas as amarelas são opcionais. Se você tá querendo rushar, é só você não pode ganhar elas. Ah, né? Já tá leve 50. Então, agora será só se eu fazer as missões que você faz, se você quiser. Se eu quiser, você continua fazendo as amarelas. Essas amarelas, você quer que eu vou ganhar mais? Eu vou fazer todas as amarelas. Aquela caixinha de engraving, você ganha. Também. Que não? Não, isso aí é pra deixar o vermelhão daqui, você vai deixar o negócio. Ah, entendi. Relógico, um borra. O que eu vou fazer? Mas, espera aí, então leva 50. Fazer essas amarelas aqui, eu vou ganhar o quê? Já que no XP eu tô level máximo. Não, esse daí não é level máximo, não. 50? É, não é level máximo, não. Tu não viu ali que a minha tava no level 51. Tá meio pistoleiro. Aperta não é, se eu não apertar não é, se eu não apertar não é. Aí você define, você pode avançar a história rápido ou você pode... Não, mas eu vou ver o que vai dar essa missão. Vai dar bosta, Nilo. E eu tô dizendo que eu vou fazer todas as amarelas, eu não tô com pressa. Eu como sempre acaba ganhando alguma coisinha, é melhor ainda. Eu vou me mutar aqui que eu vou falar no telefone, já rola. Vai lá. Eu quero sair quem entrou ali. Não, não foi. Onde nós vai, tem mais uma missão antes, você lembra? Já foi pra Lutera, tinha uma missão. Nós veio pra cidade aqui, tem uma missão, olha lá. Em todo lugar. E não acaba. Cadê o cavalo? Do lado, velho. E é só que eu tenho de conversar, 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 conversar. Por enquanto eu vou deixar meu trem de classe ativo não, vou deixar o outro. Vou deixar isso aqui, o weapon blunt. Que eu dou crítico. Quase nível 3, velho. Que louca, angiura. Nossa, lá em cima. De novo. Seu Deus. Onde com dor. Ele pode ir lá, continuar a missão, já que a Iana saiu, né? Não, é, deixa eu ver se... Vou botar aqui mesmo. Completando. Agora, mas agora não é que é papelzinho branco pra viajar. Eu vou continuar a missão, né? Essas roxas aqui, acho que não vai dar também. Onde eu vou alterar? Eu vou ir no... Conversar em telefone. Transmissão roxa também, ó lá. Vou tentar fazer pra terminar de vez. Como é que eu vou ter que olhar o nome aqui? Eu não sei. Pera aí. Liner, Fê, Punica, Atene, Totóquio. Não tem pros mapas de cima. Só tem parzilha. Eu queria ir pra cá, ó. Pelou nessa... Nessa ilíquia, ó. Tem Atene. A Nica, a gente tem que ir lá e Atene, né? Que nós temos. Norte e Verme, eu acho que não tem. Vai lá, ó. Vai pra onde? Vai ter que ir pra... Atene. Qual roxa? Vai fazer A4? Não, não vai dar pra fazer a roxa. Não, tem. Não, eu tivemos que ir pra lá. Aqui, ó. Mil de moeda. Vai lá. É qual, A4? Não, o que? Você vai ter que conversar com esse cara. Pera aí. Sim. Vai, senhor. É. Vai, cara. Eu não sei quanto vai ter dinheiro. Até hoje eu não vi isso, acredito. Ah, não tem muito. Quanto você tem. Dei muito mais kill. Tem um trem do Zen aqui pra abrir também, tá vendo? Isso aqui tudo pra pegar, ó. Não tá abri ali nada. Ó, esse aqui, né? Pegou. Não pegou. O que eu posso pegar? O que eu posso pegar? Essa aqui não é do jogo ainda. Vai ser do... As roxas. Missão roxa. Agora eu acho que não é consegue fazer ação. Deixa eu ver essa primeira aqui. Pra onde tem que ir. Ah, vou. Essa primeira não. Essa aqui também não dá. Resite, Merchant, Skipping. Near the cost. Vai estar onde? Pera aí. Ali, ó. Deve teleportar. Vai, é aqui. Eu coloco pra... Mas tá aqui. Nós temos que vir pra cá, ó. Não. Não tô entendendo. É, nós tá aqui. Ó, visite... Merchant, Skipping. É a 6? Você tá lá? É, é a 6. Vê se você consegue ver isso. Minha é a 6. Minha é a 6. Essa minha é a 4. Visita um barco mercante cerca de... Na costa. Na costa. Aí tem navio do Grêmio. Libra deu... De crona. Navio de Grêmio. O que não... Não. O que não? O que não? Então é isso, missão do elenco, visite um barco mercante na costa. Você tem um barco e o melhor. Você pode ver a parte do seu teleporeto. Você pode ver um cartão da luz da salvação, cartão, ou seja, com os cartões do time em Piality Raps, para ser esses elementos específicos nesse sistema. O cartão tem um teleporeto aqui. Veja uma olhada, tira a lista fácil de entender, a lista vai estar na descrição. em esta lista você vai ver uma série de opções scroll mais longe e você pode escolher um NPC específico e ver todas as suas localidades possíveis então quando eu quero engajar nesse conteúdo ai meu Deus é muito difícil eu devo saltar isso, aí debaixo tem três nomes de navio deve ser um desses três nem no YouTube tem direito de falar nessa missão eu primeiro chequei o tempo de server item, tripods first e like discord pods que automaticamente pingam você com a localização like and subscribe ele chegou ou não aqui ó deixa eu ver onde é que está e espero que vejo você no próximo vídeo meu Deus velho que merda eu sou e e e parece como é que funciona eções dá para completar o adventuritome de alguma região deve show deve ter mexido nele em algum momento né você marx ou que negócio que você entrou lá clica na aba cooking daí você vai cair aqui na parte direto das comidas né essa parte aqui você vai selecionar a comida que você opa cadê cooking beleza cooking daí você vai aqui ó comida número 5 por exemplo essa aqui ó grilletes, safira e sardinhas você precisa comprar um ingrediente no Jeffrey beleza mas como saber aonde está o Jeffrey e que horas ele aparece e como é que funciona o Jeffrey assim como os outros mercantes ele aparece em várias localizações ele fala a mão das áreas não fala eu converso com os diversos barcos mercantes que abrem e respeito sempre tem que conversar em Port Cronas onde que é Port Cronas aperta aí deixa eu ver se tem esse tem que conversar com ele mesmo ó achei um macuco macuco tem a missão aqui que não está dando muito fazer não viu Valter Valter é essa aqui de conversar aqui ó Wuthering Mercante visite um barco mercante ta falando na descrição ta pedindo pra conversar com eles e essa pu**** não ter mas jeito nenhum é o que? missão? missão roncha Wuthering Mercante calma aí é o que tem que conversar visto visite merchant ship aqui e near the costa tá beleza vocês vão sair com barco e perto da costa geralmente vai ter dois barquinhos vendendo alguma coisa e vai ter que conversar com esses dois barquinhos ou é virar de põe os negócios mais pacientes vão ter que comprar todos os dias o bloco onde que é aqui ó ó não tem nada aqui fazer e não passei perto me joga não sei o que aqui ó lá no roxo o que tem para cima ou porque você tá fazendo o rosto e a missão o aleluia e era só isso vai completou entrega lei e aí tem uma que é na ilha aqui ó que é lá fazer assim eu de marina esse aqui esse aqui já deu também completa missão em que você terminou mas aqui tá dando ai meu deus deixa eu completar pra você já que você nem enxerga e aí aí e aí e agora só falta essa roxa aqui ó marina near plescia é tá aí tá longe olha perto de você ver que você fez tá aqui ó o que que é que ele é esse aqui esse mapa essa ilha você sabe o valtera a missão lá poxa tem uma hora e pode ficar aí depois na efefe está roxo Oh Deu te visite marina pierce por enquanto só vou a pedra 5 tem que sair da dupla do barco É, você vê qual é a ilha, vai até o local que lá vai dar início, provavelmente é uma missão, hein? É a missão roxa, acho que compensa fazer esse trem agora. Compensa, cara, à medida que vai fazendo. E daqui não, é pra teleportar direto lá pra missão do jogo e depois pra ir lá a gente vai ter que ir de barco. Olha onde é que é, aperta o M aí pra você ver e sai. É aqui, ó, do lado. Ué, tá longe não. É pra lá. Então vai, entra no bar. Não tem gente aí. Aí você coloca... Dock. E vai pra lá. Ó, tô aqui errado, velho. Ô, droga. Dock. E gente, botão. Vai, pá. Aí você apertar ele e vai lá pra que... Vai lá pra plécia lá, ó. Vem cá. Vai clicar lá em plécia ali, ó. Pé de plécia ali, ó. Você tá clicando aí, né? Olha lá o leão, onde é que tá, ó, clicado. Fácil. Você vai apertando espaço. Ah, eu não sabia que não podia clicar na entra. Tá do lado. Aí depois acabou. É só a missão do... 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 Essas aqui que vai faltar. Tem missão lá em Stronghold. Principal, Valtera. Olha aí o que que eu até vi fazendo até. Compensa fazer? Não, não é só o que eu conto. Cara, se você quiser liberar, vai liberar mais coisa, tá? E aí se você quiser fazer só a principal. Principal, só faz só a principal. Não, mas tem a principal que era lá de Stronghold. É bom fazer, mas se eu não me engano, ela vai pedir um bagulho que nem eu fiz até agora. É C, Lutero, Lord. Pede pra... É porque é... Ah não, na verdade é fácil. Pede pra trafitar três potes. Você vai fazer algumas coisas e depois ele vai só pedir pra você trafitar três potes de... De HP. Ah não, 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 não. Tá. Tá pedindo aqui, Onibishi. Tá pedindo uns... uns dinheiro pra entrar na praia. Come dock for 21 in activity. Lutera. 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 Eu não sei o que que faz agora. Voltei. Depois que chega lá na costa, aí aperta Z. Aí pede... Pede pra pagar o negócio, né, pagou. Se puder desbloquear fundadores, usar como perto da base privada... Você não tem aquilo ali, mas não tem, não. Não tem, não. Ixi, quer ver? Ela já não fez missão de novo. O quê? Olha lá, o quatro. Olha lá, o quatro. Ai, meu Deus do céu. Visita, eu não sei o que é lá. Ah, você não apertou o trem aqui de todo tamanho. Ó, Valtera, essa ilha aqui não tem nada. Só apagou o negócio do porto. Já acabou, já fez a missão. Vou voltar. Vou voltar, vou voltar. Vai ter que voltar ali em cima, viajando. Não tem nada aqui, ó. Z, mod dock, management, mais nada. Valeu time. Achei que nós íamos construir algo na ilha aqui. Ai, deixa eu vou... É só que depende da missão. Deixei automático. Tem um que pede pra construir estrutura. É na ilha lá, ó. Plessé, lá. Só construiu, nem construiu nada, não. Só chegou lá e uma mala. Ah, achei que vocês estavam falando da Stonehold. Se quiser, você pode apertar no mapa aí pra entrar. Não, tô com fome. Aí você pega isso aqui e dá um negócio, ó. Você pega lá meu espaço, ó. Pra entrar na vez. Eu vou reto, só pega o que tiver da minha frente. Já aperta espaço. Eu peguei esse espaço, já aperta espaço. Olha o tamanho do seu chat, aumentando um pouquinho. Ele tá lá em cima. Pega aqui com o mais raro. Aumentar aqui, ó. É isso. Ah, muito louco. Não vi pra lá nada. Ó, chegamos. O importante não é ganhar ou perder. Ganhando ou perdendo, no final todos vamos perder. Ai, 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 ai. Pega espaço, que eu já cheguei lá. Me senti bastante a noite. A baleia, ó. O que é isso aí? Tá pra apertar Z. Já apareceu o screen da tela. Aí você aperta... Mano, se a missão não for aqui Vai pra ele Não, pra cá Aí você clica na missão 2 Teleporta E acabou Ainda vai voltar a jogar Até que enfim Mas você entendeu o seu Z? Vai usar ele, vai deixar ele carregando Seu personagem Eu vou testar aqui que eu tô com um negócio de crítico Talvez é até melhor Tem que esperar o Z Eita 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 Tá dando mais crítico agora Tô te esperando aqui Vou catar no pé Eu tenho mais 25% de chance de crítico Mais seus atalhos Tente causarem Tente causarem menos dano Tem até a missão aqui Tava só te esperando Um cara caiu daqui Um cara caiu daqui Amor Press clear Eu tenho mais um monte de skill pra prender Não sei o que você que tu agora prendeu Já volto lá vai tá louco Tem uma skill do tigre Tem aqui as skill especial Quando eu vou prender isso? Não sei o que você é um cara errado Eu acho inepossível Deixa eu sair daqui Não, é ali Pique com Não, não deu Não deu Não deu? Não Não deu? Já cliquei as duas Tem que ir em todas Tem que ir aqui agora Aí vai dar no final É longe Você tá pedindo as mesas? Não dá nem isso Nem isso aí tá dando pra mim É a quatro É a quatro, olha lá Aqui ó Nem isso Não dá nada É porque eu clico aqui ó Ah Vai ter que ir lá em cima Lá em cima Aí quando acabar As duas, quatro que tem Aí vai dar Já tem a missão aqui Também já pegue ela Eu me desculpe Eu tentava, mas Eu não podia parar ele Chegou Mandei parte Falta era Quer entrar? Mas vamos fazer Pronto Você deixou qual negócio lá de De engrave? De tempo Vai ter que ir Chegou Tô dando crítico pra caralho agora com esse negócio, meu. Porra. O que é que é isso? O que é que é isso? E aí E aí E aí e vai caralho aí no choque aí E aí e se ficar clicando é só você segurar o mal nós e parar quando você quiser que a para ele dá dano tá aí ó viu o qual é morrer você got on sooner than I expected just know that our work is for the greater good can you feel it a new wind blows you can't stop the future e os usenos pode usar zero não chegar aos E aí E aí E aí E aí e já morreu Não acredito que você tenha ganhado Os direitos já estão em movimento Os Psikens serão de Deus Glória ao grande sonho Olha o dano disso cara, que mentira Ah, quero saber também Eu também nem vejo, deixa eu ficar olhando o céu O que é isso? Tem algum skill aí que você não tá gostando? Ele é muito bom não, mas ele é bom que aproxima Qual? O que? Olha só isso Eu consegui até que é Mas isso aqui é bom que ele aproxime, entendeu? E ele é rápido O ar é melhor que você roda duas vezes, né não? Pra aproximar O ar? O ar é mais amarelo, não é o que não Ah, ele é, eu posso pôr ele, né? Ele tá dando, dando isso aqui Bem pouquinho, vou ter que trocar ele Não vou sem me ver não É, esse aqui também não deu esse boneco aqui, ó Conversei as duas opções com esse aqui Vem cá no 5 Vai lá pra você ver, aperta cá Aperta cá Desce Qualquer Eu acho que esse É, acho que esse aí aproxima também Deixa eu ver Ele taca duas vezes Isso aí É, trocou uma comida aqui Que eu acho que tá mais Isso aí é a área que pega Do lado é? Centro Hum 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 Devosidade de ataque aumentada Qual que é o caso? Tá Deixa eu guardar Viro Aperta R Viro no cavalo Eu nunca imaginava que ele fosse assim O cara virou inimigo Você testa, depois você muda Ah O que que você tá fazendo? Tá ordenando Ah, o melhor Ah, já vou matar Ah 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 Esse aqui é melhor Bem melhor Tá pra andar Você pode usar duas vezes Hum Completei esse aqui Ai O meu 4 ainda tá Não, mas tem outro 4 aqui, ó Eu até completei O cara virou inimigo Dei só um sotaque Aqui, ó Essa mulher aqui Ah Meu Deus Eu já cliquei em tudo Ai, ó Dei clicar na segunda opção Ô, meu Deus Tá difícil Eu apertei Eu apertei Vou colocar tudo na segunda Aí foi segunda Ele não tá dando O negócio do F, perfeito É uma missão de apertar F5 aí Não, meu Deus É que vem aqui nessa aqui também, ó Ó Ó Não, isso aí da inventa aí Ah, da inventa aqui, né Mas por que que não deu então? Você deu 4? Não, deu ou não Deu ou não Deu ou não? E aí, não. Ele aperta F5. Aperta lá de novo. Você deu na missão? Isso deu o quê? Eu deu isso aqui, ó. Eu completei. O 4 continua ainda. O meu não. Eu completei uma missão. Deu? Deu, uai. Ah tá, eu vou lá completar. Vou lá entregar. É só entregar agora, meu Deus. Meu Deus, não. Eu entreguei essa aí, ó. Você vai conversando com ela. Põe em cima a primeira e embaixo a segunda. Acho que dá. Ou ao contrário. Mas eu cliquei em todas elas. Primeira... A primeira é qual? Essa aí. Mas eu não fui ali, não. Você viu? Eu apertei G. Eu não fui ali, não. Não, você tá apertando aí por quê? A minha esper... Ah não, minhas perguntas não tem nada a ver com isso. Eu tenho espanhol, né? Lógico que não tem. Mas pra que você vai ali? Eu não fui ali na minha, não. Eu só apertei G. O tempo todo, G. Isso, sai primeiro. Vai na primeira. Agora de novo. Vai aparecer. Não, mas fecha. Primeira. Segunda. Para Deus. Meu Deus. É porque tem um trem, sim. Que é de primeira e depois segunda. Entregar o Hans. Quem que é Hans? Ela vai ter que voltar aqui, ó. Tem que voltar tudo de novo. Ah não, esses trem aqui de elevador, esses trem aqui, eu não gosto disso aqui, não. Por quê? Ah, tem que esperar, ué. Mas depois nós não vamos voltar aqui mais, nós nem temos elevador mais. Graças a Deus. Tem uma coca aqui, 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 ó. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Decorou? Não. Raro pra você decorar. As duas missões aqui, ó. Uma de entregou e aquela chata entregando. Opa, ganhei uma arma. Uma arma, calça. Opa, ganhei uma arma. Agora tem que descer, né? Ah. Fiquei com medo de não ter dado. Fiquei com medo dele pra ver se dava. Dava batalha pra eu calmar agora. Vixe, foda sacanagem. Bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado por tudo que você fez a última vez. O Drugriner é rambuco hoje em dia. Obrigado por nós. Vamos em cima agora. Deixa o tomate aqui. Eu vou olhar o mapa. Não tem. Tem que olhar o... Tem um negócio ali, ó. Vem cá. Direto o mapa, pô. Aqui, ó. Tem que pegar alguma coisa aqui. Tem que pegar alguma coisa aqui. Tem que pegar. Ah... Quero matar os bichos. Aí, né? Só pegar o macuco, mata os bichos. Completar a missão. Tem o macuco. Aqui, ó. Vai ter o macuco aqui também. Deixa eu ver se é por aqui. Tô aqui, ó. Vai pra cá. Vem cá. Aqui, que tem o macuco. Vem cá, vem. Tá chegando. Não que tem de item. Que tem de item. Você deu a volta, mano. Eu pensei que era do lado. Estava caçando. Pronto. Ah, ela deu um negócio de mapa secreto pra nós. Vamos ver se é aqui, né? Peraí. Risa false. Esse aqui eu já tinha ganhado, hein? Risa false. Risa false. É dois de risa false. Não entendi isso, não. Tem dois aqui, olha lá. Um aqui e outro ali. Parece a área diferente, ó. Tá vendo? Tem dois passagens secretas em risa false. Nós temos que lembrar quando for pra lá. Aqui, ó. Tem um negócio aqui pra eu pegar. Eu peguei. Peguei um. Pegar... Não, já tem. Acho que é da missão. Tem outro aqui, ó. Pronto. Tá bom. Não vai dar pra eu pegar esse aqui. Você virou o portal? Ai, bicho. Inclano dois. Missão vermelha aqui também, ó. Que direito. Destrói o MKV, cês. Ó o trem aqui da missão. Tá bom. Eita, mata esses MKV, cês. O que é que é que é que é? O que é que é? Aqui, ó. Vê aqui, vai. Falta mais três dele. Não tem chance Não, não tem chance Estão os remédios dos robôs gigantes? Hum... Lá em cima Deve ter uma dungeon, ah não, não é dungeon não, é troca de mapa Aqui não tem macoco, não? Tinha uma ali do lado, mas não pegou... Aqui, ó... Deixa eu fazer essa missão Deixa a bomba antes Só pertef 5 no esquadro Eu não pato Tem um aqui, que é meio Ah, o que mais? Default Cider 8 Aí, ó... Cider 8 É, pra mim É Você odeiu? Não tem como eu Ai, 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 tem que matar essa zara aqui, ó O que é? O que é? O que é? O Que é? O que é né? A bomba antes A bomba antes A bomba antes E a bomba antes A bomba antes Você pode? O que pode dizer? Que. A bomba antes Não tem uma Cannain Que. Tá me garotando praands Eu matei com uma bomba. Não tava dando. Tá bom. Vem cá liberar o portal aqui em cima. Olha o coelho. Vem cá coelho. Eita porra. Errei. Ah, missão lá na caverna. Na dungeon. Cadê o outro pra fazer com nós? Mas é. O menino sai e o outro me inventa. Ah, eu matei o coelho. Vem cá. Vem cá. Caralho, não morre. Deixa eu... Vou te passar o líder da parte. Se você já coloquei pra nós, hein? Passar a parte líder. Ó, aperto com o outro. Ah, agora você consegue viajar aí. Difícil. Fica de olho na vida. Fica de olho na vida. Vou trocar minha bud aqui. Usar os kills em grave. Vou pôr o da classe. Aí, ó. Pronto. Olá! Olá! Olá, nenenzinho. Gostosa! Você não foi fazendo alguma isso aqui? Estava te esperando. Ih, é um dos aranhas. Ah, vai matando as aí. Mata as aí que eu vou... Mata as aqui em mim, ó. Vem cá, anima. Eu estou com poder de você. Eu estou com poder de você. Linha de formigas soldados. Tem dois mapas que aqui estão fora do mapa. Ai, não. Não, não. Não, não. Pera aí. Olha lá, tem dois macucas aqui, ó. Fora do mapa, ali embaixo. Deve ter alguma passada aqui. Ó, tem uma aranha aqui, senhor. Tá, agora é o... Ó, deu pra uma roupa melhor nessa aranha que você matou. E uma ombreira também. E pá, né? Que que já não tá ficando brincadeira. É, ué. Agora eu tô roxo. Hum, ai. Eu tô vendo você. Olha aqui, mudou. Eu pus. Nossa, é roxo, ficou melhor. Eu mudei isso aqui, ó. Ficou muito foda isso aqui na cabeça dela. Olha você. Com essa máscara, é covid. Aí tem um... Ah, velho, que sacanagem aqui. Olha, isso tá no mapa aqui, ó. Um do lado do outro. Uai, é nem fora do mapa, não. É no mapa. Era pra tá aqui, ó. É, não tá. Um do lado do outro. Tá me formindo. Sacanagem. Mata a Zé que eu vou olhar mais. Deve tá lá atrás, né? Sim. Agora tem do lado esquerdo ali, também tem duas fora do mapa. Duas passagens secretas. Ai, meu Deus. Aí eu não sei como é que vai. Vai de novo lá. Aqui do lado, ó. Não, aí tá aí. Aí eu já não sei o que que tá. Ah, não. Tem que ir lá no primeiro, ó. Vem cá. Esse aqui te pede alguma coisa. Desbloqueando, matando as formigas nesta área. Passa. Pode ir fazendo. Pode. Nossa, foi meio indo embora. Fechazinho. Meu Deus. É, eu já fiz. Vai lá. Vai lá. Ei, mano. Já liberou aqui. Só tem um formiga aqui atrás. Tô vazando aqui mesmo. Ai, você tá morrendo. Vou dar um bit. Ai, não. Tá fazendo cosquinha. Ai, lá. O inimigo tá atrás de você. Corre. Corre, 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 corre. Saia. Até giro. Não deixo nada. Tô usando até o zzzz, ué. Algo down. Que isso, né? Lu, que massa. Assim você pode pegar. Porque é só um, né? Vem pra cá. Aqui tem passagem secreta descendo direito. Sai, bicho. Essa área é maladora, mano. Não deixo nada. Poção. Ah. Aqui. Ó, aqui tem Makoko e Lugar Secreta. Tá lá, ó. O Lugar Secreta aí, à direita. Tudo em área, não é Deus? Não é bom. Ih, agora. Tá, eu receio. Ó, uma já foi. Aí tem outro. Tem outro ali em cima. É uma passagem secreta. Deve ficar aqui pra pegar os outros Makoko. Então, Makoko fica em cima. Ih, tem que abrir. Vai. Dá defesa. Mata o bicho. Meu Deus. Eu não tô vendo o bicho aqui, minha tela. Tem um negócio aqui. Eu tô tirando isso aí. Eu tô acertando. É uma coisa aqui, ó. Inseto. Eu dei inseto. Não tem esse que eu vou dar especial aí. Ah, você tirou. Ah, Koko também. Eu errei. Tirou e errou. Ai, Deus. Ele pegou. O que eu pisar era maior dessa vez. Esse pisão seu ficou massa. É. Vem cá, passagem secreta. Eu não sei o que eu tenho. Tem que matar todos dessa área. Falou. Vamos. Vai, mata. Tá aqui não, irmão. Ah, não. Mas eu não tenho de vida. Que eu tinha. Ó, desceu mais. Vou matar. Tem que matar todos. Aham. Ele não morre, não. Morreu. Ah, agora viverou. Deve que a gente vai pegar os dois macocos lá. Não é possível. Isso aqui é à toa. Tem um bicho ali em cima, velho. O que? O que? Opa, acho que eu voltei sem querer. O que? Não, pera. É, agora tá certo. Mas tá andando no lugar que nem é do mapa. O macoco. Ah, é aquele mapa lá. Outro macoco. Aquele lá que eu acho. Vou deixar na minha barra. Opa, pera. Não, não é que não. Não, não voltou. Calma, não toca em nada. Pronto, pegamos. Deixa eu ver se falta algum macoco. Tem. E mais três macocos. Vem em cima. Então, vambora. Tá andando. Aqui, ó. É, é a gente passar, não? Não, não é chato, pô. Não, não é chato. Não, não é chato. Vou te matar, não é chato. eu vou fazer uma luva e aí e aí e aí e aí e aí e nem em cima vai ter não é o irmão que tá atrasada atrás você não vê nem no meu maior tô te vendo aqui ó com ele em cima eu tô correndo aqui ó peraí deixa eu ver aqui aqui tava olhando ali e aí e aí e aí e aí é por aqui que vai ter os negócio amor usa o f1 também não sei eu da posição aqui ó em cima passar secreto aqui ó ó ó ó ó ó eu acho que aqui vai ter o quê dois dois maconco aqui ó um negócio secreto um dois e era para ter um baú esse baú não é nunca eu nunca acho é uma passagem ali parece e só foi faltar mais um que é na bola ali ó Mais um na bola ali e fechou Já tá quase no chafão No final do mapa aqui Você usou o F1 ou qual? Eu usei o F1 Você procurou 130? Oi, altera Mas tá aqui fazendo a dor Foi lá o valor, quer conversar com o meu irmão? Aí tava até agora Bom demais, né? Tá muito pequeno Será que ele é? Você já que pôs os itens? Você pegou? Já Peguei mais aqui da lula Até aqui vai ter mais coco Achei o mais coco Vem cá, aqui ó Vai juntar ele aqui Bom, não vai por aí não Era só numa... Eu falei pra ficar aqui Você tá chamando os bichos Eu tava matando Não tem como eu pegar o macoco com o bicho e me batendo não Ou você não segura o trem e chama os bichos? Aí, já tá chamando mais, ó Você podia me ajudar, né? Você tá aí à toa Ou você não pegou o macoco e eu não fiquei matando os bichos? Não, você chamou os bichos Eu estava matando os bichos Você chamou os bichos Não, mas você não ficou pegando o macoco e eu não fiquei chamando os bichos? Então, ir matando Você podia, enquanto eu pegar o macoco Você podia não ter chamado os bichos e ficar daí Tá, então eu não preciso ajudar Você não precisa atrapalhar Tá, então beleza Então quando você estiver pegando o macoco, eu não vou ajudar Tá, se você não chamar o bicho, tá bom Eu vou deixar você pegando, os bichos matendo Agora você vê isso, tá? Pra você ver se é bom Tá, só não chama os bichos pra mim Acabou Ainda voa essa porcaria? Tá, tá quietinho Tá quietinho, né? Só mais Só aqui Tá, só aqui eu acho que eu peguei uma calça só, aperta 6 aperta 6 deixa eu ver o que eu peguei, olha saco, eu peguei tudo calça, peguei uma calça muito boa nossa, não pegou nada? eu já equipei, o que ele te deu? é, calça também, eu já nasci apanhando meu deus meu personagem agora, ele morre é massa é massa que antes vou entregar a missão ali agora é massa é massa é massa não, não tenho que entregar se trocar de mapa sem entregar a missão é massa é massa é massa é massa é massa é massa não é massa é massa que você faz quebrado Você pode consertar ela, no simbolozinho ele tem, onde geralmente você compra também, você pode consertar ela. Onde que eu olho a minha? Eu acho que é Noely, se eu não me engano. É Noely. Se você for ver, ela tem durabilidade. Se ela quer, se acabar a durabilidade dela, você precisa testar. Mas tem planta que ele tá pedindo aqui, ó. Requer level, é, fala que eu não tenho level suficiente. Ah tá, pra upar é só você conversando mesmo. Ah tá, não precisa de comprar nenhuma ferramenta não. Você vê, você pega isso aqui ó. Ah, peguei e vazei. Eu tô lá na frente já. Quem está lá? Esse lugar está sem limites. Quem é que você seja, eu quero você sair daqui, imediatamente. Você não carregou. Quem é que é o chefão? Não matei eu não? Eu matei ele. Nem o chefão, pô. Tem que matar tudo? Sério? Tem que matar tudo? Tem que matar tudo? Sério? Mãe, isso não acaba mais não. Vem bicho, de hora. Não tô entendendo isso aqui não. Caralho. Vem suíte. véi esse portal aqui não pode vir bicho é infinito não para não agora sim você é bom já já Sai, 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 sai. Mas isso que eu tô tudo em cooldown. Hum? matando não, ficou um ano saindo o bicho daqui lá não, vamos lá você ganha um bofo, velocidade de movimento, velocidade de ataque, poder de ataque eu disse que tudo é se você usar às vezes apertar às vezes você não aproveita isso aí não você usa quando você tiver acabando aí tem tempo entendeu tem que usar no final ela tá ela não pode apertar o vídeo novo não acho que nem tá com isso na hora que for acabar na do último segundinho ele vai acabar e pode você nem tá com o inglês e aí você entendeu como é que eu usei entendi você usa mais aqui no final sei lá e não tá no deserto não deu já fez a dunja das formigas aqui e onde amor e nesse peraí que mapa que nós tá nós tá nesse aqui né deixa eu ver não nós já saiu dele mas aí para esse aqui ó peraí que mapa não tá né velhão né velhão sei lá esse aqui é um passagem secreto aqui eu não tranqui com dois negócios aí o secreto que entra aqui em cima né não viu agora a gente vai aqui ó tem nada aqui perto e as planta aí que você vê na frente você pode pegar se você pode pegar pega mas quando você tiver na minha frente e a latinha ali dava o caso de dava e ele vai para onde 30 tá nem errado e eu tô jogando aqui de cima com essa caixa na sua cabeça amor vai nada eu vou correr quer ver é lá no metal vai 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 meu tá demorar mais que seu a porra passei cachetada na cabeça do bicho E aí E aí eu quero todas as minhas e se você tem que saber que Krauss é Innocente O tecnologia worka pelo que a arte tem Ok então você conheceu krauss qual tipo de homem você acha que ele é? Cortar um Você conversou ali? Eu sei, perfeito, pego o portão Você ainda está aqui? Nossa, onde que é o negócio? Tem uma passagem secreta dos macucos ali, ó Depois que atravessar E tem um livrinho ali, ó Ah, tem um livrinho aqui também Cuidado aqui, ó, vem cá Pra que servem esses carismas, essas coisas? Wilson Livrinho aonde? Valter Liberar algumas coisas, alguns diálogos Algumas missões de NPCs específicas Eles pedem pra você ter algum atributo, tá ligado? Ter mais coragem Ter mais Amizade, ou qualquer coisa Eu vou construir um avião um dia Marque minha palavra Eu te digo, aquele brilhinho de criança foi incrível Oh, não Faltou de novo Aí, ó Cada um conversou com ele, pronto Por isso que eu vi que você estava indo lá Eu voltei pra vincar Pra mim não deu não Ah, deu não? Não Ué, você conversou com aquilo ali, deu? Eu nem conversei com ele Agora é pra dar, né? Tá bom Pronto, ali em cima tem uma passagem secreta, ó Dois negócios Tem um livrinho secreto aqui também, vem cá Esses livrinho é pra todos os personagens? Tá bom Nossa, não vai descer com borra Nossa, vai dar pra chegar aqui rapidão Isso não vai não Pode ir, né? Não vai dar tempo, não Tão mal usando é muito mais Tem que andar com mais ou menos essa distância aí Só tá aquela assim Três dedos na frente do seu personagem Aí quando você quiser parar, você solta, entendeu? Vou colher no planta enquanto você tá aí Não vem rápido Mata a mulher aqui, ela tá matando Pode ir matando Ninguém deu bola Tem que matar, amor Esse bicho Vai Ah, nem aí que eu descei Vem cá, tem planta aqui, ó Vem cá, tem planta aqui, ó Ah, não, esse aqui é level 10 Tem uma cor secreta aqui É E segue E mata mais um bicho Vou matar mais um aqui, ó Junta eles aí Ah, é matou É sumir, olha É por aqui, ó Eles não estão aí pra mim Tem uma cor secreta aqui, ó É 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 vai aqui abaixo vai comer aí só precisa mesmo vem cá vamos te ver se portar aqui ó e essas pontinhas aqui verde dá para pegar tá vendo e eu vi que isso tem uma pouco tem não tem um lá sei lá pegar essa porra sei que sabe se eu olha aqui para você ver onde é que tem um não está aqui tem um aqui e é ela e vamos lá e já pega aqui E aí 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 você tá falando que tá comigo você tá chamando o bicho ó e aí e aí e aí eles me viram aqui passando e aí eu ia e aí e aí e pronto dão uma item bom pra mim ainda 2 itens o e aí e aí e aí e aí e aí e aí a arma eu acho que eu comprei a ombreira só do lado eu achei que eu tinha tirado e pegamos todos daqui amor é melhor que a sua era tudo bom é a missão aqui ó terminar hoje que bicho e aí e aí e aí e aí é o exame não deu não falou Kate que que é só Luca te vai se ver lá é só os é legal mas E é de tempo, hein? Só plantei, ó, uma vez aqui pra pegar. Ó, pegar aí. Tem uma coca aqui e nem tinha lá no mapa. Oi? Tudo bem, vou até conferir. Ah, não, tinha sim. Ah, tinha uma coca ali em cima também, véi. Vê se não pegou. Ah, tinha uma coca aqui. Monta no cavalo. Vem cá, agora eu vou buscar. Não, não, não. Pode não. Vou pegar uma coca. Você já tinha pegado. Não, 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 não. Fiz aliciado. Não, não, não. Pode ser pegado. Peraí que eu vou olhar onde é que tá uma coca. Tá aqui, ó. Vai, mulher, bate-se. Ah, ele melhorou. Por que que não está aqui em trocaça? Você pegou uma coca. Só que o negócio aqui não é? A macoco, eu já vou falar. Macoco. Macoco. Vem. Já nasceu tudo de novo. Vou esperar se eu chegar pra eu matar. Aqui, ó. Ele já pega o cavalo. Pronto. Agora nem pegou todos os desses mapas. Eu já fiz a dunjão dele, né? A mulher da Alancel, moça, ia jogar. Não, não. Ela tá parada. Dá nunca ver ali, pá. Ela tá parada. Nossa plantinha aqui, ó. Ah, foda. A gente vai ganhar uma skill fodona, que demora, tipo assim, bota o tempo pra carregar. Essa daqui vai demorar um 30 segundos. Não, vai demorar, mas é 3 minutos, 5 minutos. Vou carregar, que você vai ganhar. Vai ter que ganhar uma skill fodona. É, destroy, legion, ring, lab. Esse grandão aqui, ó. Opa. Opa. Ele não consegue. Por isso que é bom abrir essa aí. Consegue. Opa. Vem cá, pega uma planta aqui. é o seu povo level 10 para você pegar as outras a tem mais lá não tem não entendeu vem cá tem mais planta aqui ó oi 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 eu vou entregar para trás a comunicação device is back up and running I heard a loud noise coming from the heart of Skeptrum and a huge looming shadow just blue toward it too ah não vou teleportar que eu não não vou pegar dois elevador vou pegar só um vem cá deixa eu ver vem cá ah não vou teleportar todos se eu só tivesse mais tempo e claro que mais budget alguém invadido o coração do Skeptrum e o que se acontece com o coração se isso tudo é viver com a garota não sei se você está certo, eu preciso ficar calma E aí o que está pedindo? Outra dunjo ah, dunjo é legal os mais legais né ? As dunjo, você também acha ? Acho, melhor que conversar Ela só quer sozinha amor nao 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 Sozinho não vai que negócio do Jot entram no portal eu lembrei que eu sou líder eu fico um é um um Eu sabia que ele queria o coração do Skeptrum. Nós não perdemos as ferramentas potentes. Você escuta em frente, eu vou encontrar um pescoço pesado. E tenta não fazer algo estúpido. Eu estou contando em você. É? Eu sabia não. Pera aí, amor. Deixa eu ver como é que vai estar aqui. Essa aqui, ó, toda reta. Tá vendo? Aqui vai ter isso aqui, que eu não sei o que é. Aqui vai ter uma passagem secreta, ó, lá em cima. Tá vendo? Depois que vai pular. Não, no último... Ah, lá em cima. Depois que pular, andou, andou, andou direita. Ah, porque vai ter uns pular aqui, ó. Aqui, ó, nessa parte aqui. Tá. Ih, tecnologia, lava o poder. Eita porra. Ih, não, mas... A gente não precisa disso, mas... Pula, que bom. Um macaco. É. Nessa altura. Nossa, tá batendo o vento. Oi. Eu esqueci que esse vai pra frente. Minha existiu tá muito em cooldown. Boa. Ele matou. Olha. Errei. Tem que pegar a distância pra jogar o cooldown aí, o bicho, velho. O F. Ah, falei, a gente tem que ser inimigo? Você precisa tomar um pé na orelha também, hein? Nele? Tem que pegar a mão? O que é isso? O que você chama? Um mechão de batalha? O que faz isso aqui? O que é isso aqui? manurava uma caixa. Paula também. feliz que você ainda está em um pedaço, eu acho que nossos intruders estão debaixo do laboratório eu vou cobrir o fogo, você encontra o intrudero aqui sobe só quando as versões é uns segundos ok tamo na dungeon dos robôs não, agora eu tenho nada para poder passar por 51 eu estou nas missões aqui da arena ainda de lutar com os caras aqui mas melhor mas melhor vai de casa porque eles cancelam muito minha habilidade né eu estou lento para bater que bom aqui bora 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 ед parceiro bora o bora o chefe oi o mould é o chefão eu acho whenever bora da o chefão Bora ah vou tentar horror músico euázio cuidado aí que tem isso e que que você fez ele aperto e ai meu Deus é o que me faltava só que que me faltava dá e como não é passando estreito vai vai para o senhor o uau eu só passa é só para vermelho aí não dá um choque da posição o choque não para velho, não para vai 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 ai tesoura os caras e seguro aeee Opa, achei que tinha acabado Meu Deus, treino acaba, velho Ah, não tinha nem como eu desviar ali Que merdas Que merdas Gostou de andar de skate, amor? Ai, amei, quero de novo Pelo menos no jogo Porque, nossa Vamos Deixa eu escalar mesmo Esse ali é um escalador Puta, vai até um rock and roll Filha louca Espera aí Esperamos Ah, não, é ali, depois dali que vai ter Oh, tem um trem aqui É mesmo Só você que pode fazer Eu também posso, mas isso aqui não serve pra nada, né? Já vi, não serve Deve servir, não ia ter a sua Olha aí Olha onde aqui, ó Tá vendo? Eu vou dar uma volta aqui nesse cantinho aqui, ó Antes da sua beira, nesse cantinho O que é isso, mano? Ah, esse cara é eu Ah, é o C O que é isso, hein? Vamos Deve ser pequeno Tá Mas isso que tá dando muito escudal Muito, né? É, tem que trocar algum Ué Pelo mais que o mais rápido Eu tô ficando sem Que Ah, me dá Não, caca A gente vai vir um bombonzão Aqui que é passagem secreta Acho que tinha que ter ligado Todo que os negócio E ter lido Não vai dar pra pegar Será? eu não sabia de mim eu não estou bom o cara de bicho não morre velho eu morri quase não mas ele morreu na tua vida mas acabou mas ela está matando o que é 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 o macho os dois machinhos visto de que ele vai ficar disponível eu não tenho que ligar que as rodar aquelas esse é que se rodou né e por um estilo aqui mais rápido né mas aqui foi rápido lugar doer e eu tenho um choque aqui e aqui ó é um dois eu tô aqui o galtero e tá aqui não tá mas eu montou o microfone eu tenho que trocar que ele é meu ali eu tô ficando sem cuidado nas skills o que tá na que a batalha lá da arena tem que se que eu coloco foi isso aqui ó peraí eu vou trocar um skill aqui rapidinho o que tá com a tua o que você quiser pode ir matando devagar hein o que eu tenho que trocar o e oi tá level 10 a carniça oi a oi 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 deus eu virei um robô vou pôr tudo aqui depois eu olho ué eu não tirei do E tem uma coquinha aí será que dá para mim descer aonde tem uma coisa não dá para você descer não eu não vi tava embaixo do robô não vi mas não tô conseguindo descer não eu acho que é o R eu consegui e eu soube de nível dos macucos E aí E aí E aí e para o outro tá os macucos debaixo aqui ó estranho aqui ó ó e e é só tinha um robô as habilidades lá de ela viu e você quer ficar com o robô aí eu vou ficar de quem é esse tipo de aqui não tem como eu soube e não vou saber mexer nilo na direita e aqui ó vai e como que sai aí vão voltar ela lá coisa que sai e aí vem para você ficar com o robô aqui não você já não certeza e aí uai tá entendendo que isso que tá fazendo isso é merda eu pensei que tinha um dois E aí não tem nada aqui ai meu deus eu vou lutar com o robôzão ai meu deus eu vou lutar com o robôzão eita eu tava mexendo no ar ai caralho eu vou matar esses bichos voando oh 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 o o o o o o a o o o o que é isso? eu ia tá mexendo no e aqui o que é isso aqui mano? o que é o que é isso? o que é a coisa que é isso? o botão em cima onde você tá e não tinha um um pouco um pouco lá em cima eu não sei nada não bebê uma coisa assim quando você passou mas não dá para descer não eu tentei descer quer dizer eu não vi uma coco mas eu aquela hora de descer não deu e vai lutar com o seu boi e agora e agora o meu amor isso vem daqui o que uma coisa aqui ó e já viu eu vou te botar eu morri o meu ai viu apertei errado o que você usou bom lá gastou lá os tem lá no quatro você deu conta e qualquer o que que era o quarto é a granada gastando isso aí ó eu tirei os dois você deu conta de pertar lá no quatro claro eu tava matando aqui não vi não você estava me mostrando um negócio não tô conto de ver eu tô morrendo ainda eu tô correndo você chamando bicho eu não vou falar de novo não vai eu vou eu vou correr para onde ó que tanto de bicho é lógico e vai aparecer só mais quer ver vai lá deixar você chamar tudo eu vou então volta você tá aí para frente você vai voltar para frente e vai lá chama isso tudo vai e aí eu tenho que botar um mapa tudo e aí você já chamou tudo agora bate quando se der e aí eu vou bater velho não tô morrendo eu tô batendo aqui atrás tentando dar dano e aí eu chamei alguns para mim a parada e aí 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 o que eu errei a área não morre vem cá mesmo vem cá e me peraí a gente vai morrer aí agora você corre a rádio e a voz da foto pode vir e aí o contato especial também é uma poção inteira para aí depois que eu tô falando deixar pausar no final você vai morrer não sai correndo não calma amor eu tô recuperando minha vida senão eu vou morrer você deixa eu recuperar no final você vai morrer ai então eu fiz agora já era eu tenho que correr faz ele aqui que eu vou tacar especial faz ele aqui de mim mas não é que a gente tá fazendo encostas nesse eu não sei se você tá falando o jogo vai começar a ficar diferente e já tá aqui o meu especial aqui com todos os bolinhos cheia o negócio mesmo morreu eu vou tacar mais outra Gostou tá gostando boa e pega o negócio aqui né e por isso tem que fazer build certa entendeu tem que fazer build certa porque senão lá na frente lá na frente não dá eu vou ver se tem mais uma coisa aqui tem robô ali você quer pegar ali o mapa e eu roubou aqui vem aí por isso é difícil ficar ali também tem pega um eu pego outro tá tem Matheus na mão agora eu tenho que desviar vem vem traz para mim e aí é bem melhor isso não tava dando E aí e esse dois dois é diferente do meu falar se eu só tem duas que o meu tem que três só de arma e é uma de arma só de fogo não sei não joguei e agora parece nenhum bicho mas que se não tinha sapete em 500 bicho você chamou o estudo teria mesmo sim teria e aí e aí e aí e aí o da hora de segurar ó e aí o 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 Ai, meu quer que eu sou badão, só Toma Ó, ele bate, ó Agora que eu vi Toma, só o cão Ah, minha hija Peraí, agora eu não dei Peraí Tô apanhando aqui Parada Apanhei da skill, tô apertando é errada Você não é ficou um ano lá pra matar aqui as bichas, era pra matar com robô É Você perdeu o seu robô antes? O que você fez? Perdi não, é o... Chegou na história, aí a história foi e tirou o robô de mim Tipo assim, meu robô ficou do mal Aí eu comecei a matar o robô Mas se você jogar fogo aí, eu... Aí, aqui, ó Aí, aqui, aperta o G É, G, Z Pega esse aqui que é igual ao seu Vai ficar com o meu Acho que o outro aconteceu, esse aqui eu tô apanhando Achei mais fácil o outro que esse Pega lá, você tá batendo, irmão Não acredita Mas não dá pra sair não É, olha lá, cruzabilidade Aí Aham, sabe onde você está? O E tá com especialzão, só que não mexe, tem que carregar O que você segura e vai batendo Você vai apertando o que vai batendo O dado você segura e taca fogo Esse aqui tá com o míssel e o metralhador, só É mais fácil Não vai fazer nada Você viu que eu achei mais fácil esse? Esse aqui é só dois Mas esse aqui é mal ruim Não, não, não faz nada Ah, isso aí Ah, já manda o míssel aqui, ó Tá, era Então, liga o metralhador aqui, ó Ah, pega de longe, ó Ah, isso aí é bom, ó O fogo pega só de perto Os bichos têm que estar perto Quando a granada é outro. Mas não, mas me pega. O robô não é nem conseguir matar esses aqui não, hein. Vai matar como esses robôs? Papé? Nunca te dá. Meu filho, velho. Eu nem tô vendo essa tela. Tava dando a ver nele. Tava. Tava. Bom vem cá, vem cá velho, faz esse pra cá, que vem muito, que vem muito, faz esse tudo pra cá não vem nessa bola eu não vou ficar mais junto para você eu sou humilhado morreu no choque aí sim obrigado Obrigada Hum Não tem ganhada não? Olha o tanto de item que eu ganhei É isso que eu tava Ganhei Uma roupa Isso Isso Nossa, muito briguete Tudo ruim Ah, esse aqui é bom A roupa que você ganhou Mudou? Deixa eu ver Aperta lá, p Meu Deus, ela tá usando uma lingerie? Que que é isso? Olha essa roupa, vai Onde item você tá? 236, 240 Vem lá embaixo Vambora Agora é o chefão Ah, mas ela tá foda Opa Eu cheguei aqui Eu cheguei Tem chefão ainda? Outro lado é o chefão O que é isso? Eu tenho que chegar aí? Não, não Não vai dar tempo não Como vocês passaram? Ah, que susto Olha o mapa, amor Eu tenho que chegar lá E não vou descer Não vou derrubar o motor rail Deixa eu ver aqui Opa, era o p*** Opa, era o p*** Quantos segundos? Ko dá o vinho de suco Deu o que era? Oito Eu vou tirar o que não Vim da hora Não tem que flotar, pô! Não tem que flotar, pô! Não vi que tinha que flotar, não, pô! Deixa eu mais pra cá! Tem que jogar o bomba! Que bomba, amor! Ah, jogou errado! Já pegou, né? Isso já deu certo! Vamos jogar, ué! Vem, bichos! Vem, me! Moça, até que tá errado! Ah, eu acertei nessa! Tinha os dois lados! Ó! Tinha os dois lados! Matei o chefão, hein? Não, o chefão assim, né? O que era maior! Usei! Eu uso ele, aproveito! Você tava aproveitando! Porque demora acabar, eu desgoto esses barrinhos tudo aqui antes de acabar! O que tem que usar? É! Mas se o bicho, tipo assim, você tá matando o chefão, o chefão tá morrendo? Aí você finaliza, é! Porque senão não vai adiantar nada! Ixi! Minha vida! Dá uma curada! Tô curando muito, velho! Eu tô usando poção grande, moeda! Não é pra usar essas poções, não! O que você tá curando esse talento? Eu tô usando uma poção pequena! Eu vou ligar o E.K.M. Me ajuda! Não deu! 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 Butta aqui! Ah não! O senhor tá na poção pequena ainda! O meu que não tá na poção pequena! Eu não tenho mais poção pequena, eu gastei todas. É? É. Ai, eu não. Nós estamos caixando. Vá no monorail. Matou nós. Matou nós, amor. Já era. Aqui, ó. Vamos lá daqui, vamos lá daqui. Corre! Você não vai morrer. Isso aqui tá aparecendo... Nossa, você não vai morrer. Você não vai morrer. Ah, isso aqui tá aparecendo... Esqueci o nome. Que amor. Esqueci o nome. E vai vir mais bicho quando vai estar aqui. Roda Gigante? É, Roda Gigante. Roda Gigante? O que que tem a ver Roda Gigante? Roda Gigante não, é... Ai, caraca. Maté Russo? Isso, Maté Russo. Vai aparecer filme agora depois, né? Vai aparecer Roda Gigante. É que eu esqueci o nome. Espera aí. Meu Deus. Pode dar seu chefão. Peraí, peraí, peraí. Aqui, ó. Tô usando uma poção grande, ó. Ai, agora vamos matar. Quem é você? Você me... Meu seguidor? Você é meu seguidor. Você vai ver o que que eu faço com meus seguidores? Vai embora. Você faz isso. Ai. Mas eu tô com medo. Vamos. Vamos. Começou. Usa o Hologramo Arcane para bloquear a boleta mágica de Brazio. O que que é isso? O que que é isso? Me ajuda? Cadê você? Me ajuda. Ó. 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 Você que ajuda? É. Eu espero. Você vai ter ajuda, bebê. Meu Deus. Meu Deus. Esconde disso aí. Ó. Ele pegou, velho. Ele pegou, ó. A proteção. É o que eu tinha ativado. Boa, merda. Tô indo. Peraí que eu caí aqui. Ai, o bicho tá nas portas. Ai, eles vão usar a sua aqui. Fica aqui, amor. Eu achei que mentira. Ah. Que mentira! Ah. O Rupert tá louco. Ele tá morrendo. Porra. Ai, que ótimo. O carinho dela. Ela é esse robô, mano. Da de Zouz, com minha cara. Essa menininha. Essa lãs do zúz. Desgosto. O Zouz. E agora a gente vai voar, amor. Ela vai criar asas. Ela já tá voando. Ei, caiu. Não voou nada. Ele ficou mais forte em mim. Eu deixo que já era. Tese... ...e... 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 ...tô batendo. Só! Ah, como é que eu caí? Porra da mãe? Ai! Ai, sai, 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 sai! Não dá, não dá. Sai, pô. É muito fácil. Muito fácil, velho. Você quebrou o brinquedo favorito. É, meu brinquedo. Mais. Ah, ela vazou. Adeus. Ela quebrou o brinquedo dela. Favorito, que é esse robô. Cadê meus itens? Pode ir me dar. Ganhei nada também, é impossível. Chacha, não vai começar com a chacha. Agora sim, senão eu ia ficar boladaço, hein. Usa o 6. Se você for usar, você aperta o IP junto. IP junto? É. Ah, sabia que ia dar isso. Você vê o que vai mudar. Vai, peraí. Deixa eu ver o que eu peguei. A luvinha. Não. Olha, isso aqui é melhor. O que é isso? Inverte os brincos. Não, não. Brinco. Vai colar. Olha lá, tá vendo que esse aqui é melhor? Ficou certinha? Olha lá, viu? Que isso aqui é bom inverter pra você ver. Porque só mostra se comparado com o de cima. Aí pode equipar. Você viu que esse é melhor que tava debaixo? Por isso que é bom você sempre inverter e olhar. É doido esse pra inverter. Não, agora deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver se você quer passar e você inverte. Agora é uma luva. 243. Você foi, ó. Quase me alcançou agora. Vou tomar a próxima. Você tá com a blusa verde, ó. Desculpa aí. O perigate que você pegou, ela é verde. Agora quebra aí. Desculpa aí. Pronto. Terminamos. Tem que ter elevador. Depois você termina de fazer. Termina de quebrar aqui no elevador. Ai, eu tô numa. Vai dar tempo não. Tá perto. Aperta o cavalo já. Enquanto tem cheio. Vai mexendo as skills. Pode mexer agora. Não vou te quebrar, né? Não sei o que era. Eu já tenho que pôr um na coelhinha, não. Ah, eu já quebrei, né? Não, olha lá. Fica só isso. Pediu, né? Levador. Mas o Paul Foster também pode apertar, ó. Aí, depois. Primeiro, foi o Dr. Seville. E agora, é o Dr. Mary. Levou 21, depois de 43, entendeu? Mas, se você... Mais negócio pra você quebrar, você viu, né? Já eu quebro. Ah, isso não importa. E agora? Ah, já pôs aí. Não, é lá na cidade, amor. Pensei que... De lá. Você vai clicar na missão lá... Não, conversa aí. Depois que você acabar, você vai clicar na missão em teleportar. Já, já. Olha a missão, cara. Eu? Debaixo. Não, irmão. Dois. 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 Ah, eu pergunto que eu fui errada. Eu vou entrar aqui dentro e trazer a missão. Bem-vindo. Você vai ganhar uma roupa roxa. Você vai ganhar. Aí. Cráus lançou um assalto no coração do Sceptrela. Ele também tenta ativar o Verdantir sem o aprovamento do Parlamento. Vou te esperar o quanto tem a história aqui. Se ele succeder nessa atrocidade, Arthetine está no risco. Então, depois de uma próxima consulta com o Parlamento. Meu Deus, amor. Eu tenho formalmente declarado Cráus um inimigo do Estado. Você tem uma roupa? Tem uma roupa. É melhor caminho ainda. Você... Falou, Sebastian? Eu tenho uma roupa roxa. Bem, eu estou muito feliz que você acreditou para ficar e nos ajudar. Você está aqui? Bem-vindo. Os guardas pessoais personagens restam em Stern. Eles podem tentar atingir o I e o P. E ir junto. Cadê a roupa? Aí, olha, você vai equipar. A roupa com 246. Está maior que eu, só que eu vou equipar também. E o psorupa? Por que você está maior que eu agora? Olha lá aí, ó. Para dar a roupa, né? A minha deve ser maior o nível. Porque a roupa é muito ruim. Aí, você pegou essa aí que é muito boa. É... Deu uma diferença para você agora. Isso aqui tudo é de quebrar o que você não quebrou. As duas pedras azuis também podem quebrar. É... Esse aqui também, né? Pronto. Nossa. Ah, não. Tem a missão amarela ali, ó. A TN pegou e conversar com os quatro. Ok. Tem, ali tem um monte de quatro ali, ó. É. Tem, ali tem um marcoca aqui. Como assim? Macouco. Não, vou pegar. As coisas ficam complicadas. Nós não podemos afetar contra a luta. Deu para você. Cadê o macouco? Aqui, ó. Do nada. Você está na cidade? Cadê a cidade? Aqui ela, né? Ah, não. Tem mesmo. Tem um macouco aqui, um aqui, um aqui. Não, tem quatro macoucas. Ah, você pegou, deu para mim. As que eu peguei, não deu para você, não. Ah, tem um macouco lá naquela sala que nós vai também. Que bugue. O que você tem aí? O macouco lá. O macouco lá naquela sala que eu peguei, não é? Ah, sim. Ah, sim. É, vai lá pegar. Por que serve essa merda? Virei. Bem-vindo. Eu até vi, eu estou aqui. Bom, você entregou-lhe. A agência de inteligência tem uma nova informação. Você está aqui. Olá. As máquinas violentes aparecem perto da Vindbringer Hills. Tem outro macouco ali em cima. Do lado aqui, né? Aqui, lá. Vai, vamos. Aqui, virando? É. Olha a ponta de cima. Essa ponta aqui, olha, que está meu mouse. Não, ponta de cima, direito. Aqui, olha. E tem um aqui nessa sala de baixo também. Vai, vou te seguir. Aqui, você, aqui, bem direito. Eu nem vi. Ela acha que está mais na parte de baixo, se eu não me engano, aqui, olha. Ah, está aqui, olha. Aí, não deu. Agora, eu tenho que ir nesse. Chegou todos. E aí, teleporta agora aqui, olha. Vai, vai cá. Não, na amarela. Clica na amarela. Vou sair desse mapa depois. Eu não gostei muito desse trem aqui que eu coloquei. Por quê? Por quê? Agora, não está sendo bom, não. Do... Da build da minha classe. Aqui, já? Caraca. Sim. Por que você não gostou? Acho que custa encher as quatro bolinhas ali, agora. Agora. As quatro. É. Ela era boa, né? meu Deus é só essa agora eu tenho que pegar aqui levar aqui tu é fincada mesmo especial equipamento crafter ai você tem que voltar lá oh meu deus E aí 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 e a outra seria melhor porque para juntar quatro bolinha ali tá demorando entendeu entendeu Ah não é então é melhor se trocar aí acabou agora é só descer ele no ar porque eu não sei se eu tenho livro para trocar a chavei e aí eu sei lá tem a história que flores e se não vai demorar um tempão para encher aí você pode usar mais vezes não se tem que pensar em baixo você pode usar mais vezes é isso cheio mais rápido a mais vezes eu tenho outro livro ali e aí não pode jogar a ação não é um ponto de interrogação e não vem aquele continente não é um ponto fixo você tem que comprar isso lá fora já no outro mapa eu vou adiantar aqui Oi ai ai você tá aqui né e deixa eu ver se você tá aqui não tá onde que pediu na missão E aí e eu tenho que ir aqui eu posso transportar se eu me importo só nesse triângulo Ah não é que longe ao e eu sei que longe aço Vai criatura, vai criatura com o vagante, demora, chegando, eu entrei na casa, não deve ver. Não tem aquela esquina ali, com um Horyogen para cima. Nós temos que fazer algo sobre essas ferramentas. Eu estava mandando a minha mãe e meu pai Eu estava esperando por você Complete Pega essa aqui do lado Deserto Deserto Espera aí irmão Vou olhar no mapa Vem cá Com muita admissão Tem um mapa Espera aí Tem um aqui Vem cá Não 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 é pro aí mesmo Volta Dois aqui default Match Corpse Pessoa boa hein Uma coco Aqui ó Uma coco Poxa Passei errado E ele era Espera aí não veio aqui não Não Vem aqui não né E aí E aí E aí E aí E aí E aí eu falei tem que matar mais desses bichos aí ó é só isso aí de um ar coco o que é isso aí? o que? o que ele vai fazer? o que ele vai fazer? vamos abrir o portal ali vem cá, a prisão tá aqui amor, eu tô do lado eu tô aqui do lado depois eu vou ter que passar aí eu tava bem do lado eu vou ter que voltar eu vou ter que cobrir a prisão pra você que beleza aí ó, tem que ir lá oi, né agora não tá aqui só devagarzinho oi, oi, oi oi, 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 oi você já tá com esse jeito oi, oi, oi oi, oi, oi oi, oi oi está atualmente localizado no centro. Eles estão correndo, confusados depois de perder o poder. Ya está até incríveis! E migration… Eita... Ah, esse aqui é de boa, né? Pensei que isso aqui era pra matar, mas nem tem negócio assim, né? E se eu der um ou não? Não, né? Pensei que tinha que dar. Ah, agora sim. Bugou, velho. Tá vendo? Muita bugada. Tudo de uma vez, velho. Ah, junta a tora aí. Isso é chato, né? Ué, mas aqui... Vai deixar, enganei. O meu custou a juntar. Aí, ó. O meu juntou. Só isso aqui que ficou. Gastei em todas as expansão dos 5. Não, eu gastei em todos. Não foi só a mesma, né? Olha lá, não tá no 5 mais, né? Ah, sim. Ah, tá. 5. Entendi qualquer coisa. Entendi. Falando do R. Para ver. Ah, não. Ah, não. Eu sei que eu ia morrer. Não, esse aqui é de falar. Opa. Ação nem não, hein? Ah, moço. Tá dando conta de fazer rápido aí. Tá me acompanhando? Ó. É, é, é. E eu tô juntando os bichos. Eu não tô faltando um coronal. Não, eu tô juntando eles e matando. Eu, eu voltei, tá? Porque não tava... Um ficou, né? Eu voltei. Aí, depois que eu vi que tinha um lá e um lá. Um salto que eu vi. Um. 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 Tô com um stato do adversário. Um. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí mas é mesmo daqui ó safada Ai vai morrer eu nem usou o Z, imagina se tivesse usado erva se usado deixar o matado o chefão com Z ativado Ah eu tinha passado o Z já eu vou tirar uma Kill aqui é o dois não acho que eu vou agora aqui Onde o portal do tamanho brilhando? Eu vou tirar o meu R Ah tá O portal brilhando O portal brilhando Vou pôr o E Ui Que que eu fiz? Eu posso pôr meu S Não meu S não É meu S O level 10 Level 10 baby E aí cês já comeram? Com nada Não 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 fiz isso Até agora Cê acredita? Tá comendo do jogo né? Mas tá comendo do jogo Ai perdi o elevado Faz essa missão aí ó D1 Cê já fez? D1 Cê ó Falta o tamanho certo Boa amor Boa amor Tô dando bem Nenhum uma hein? Cê tá doido E esses três regressos aqui? Tem que passar nesse? Que que é isso? Mata esses bichos E aí Cê Cê Que que é isso? A era Tá foda-se Vai só pra lá Pegar o Cavaleinho 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 Inspector, você fez um trabalho mágico cuidando do comandante. Atenção de restrições está removido, transferindo a operação do comandante Sol para o Inspector. Especialmente para ele, você acredita? Cê acredita? Fiz um Strogonoff para o Bruno, especialmente para ele. Oi Oi Vem cá Cadê? Cadê o Maguco? Ah, eu ia Nas minhas relações é sempre ao contrário Eu sempre faço Eu tenho que ter cozinhar mais Você que fez? Não, dessa vez foi minha tia que fez Mas geralmente quando eu tô em relação Pera aí que eu não tô ouvindo Geralmente quem faz A comida foi ele Quem fez essa vez que você falou Você não vai conseguir pegar não Geralmente quando eu tô namorando Quem faz a comida Eu sei, eu já te falei O Bruno não me ajuda na admissão não Voltaire, me deixa sozinho aqui Um monte de bicho Ele pega o Maguco e some Vira aí minha filha, se vira aí com 10 bichos E o Maguco O Maguco é fidelidade né Que saco Pô, eu tô tentando Eu tinha limpado Eu fiz tudo primeiro Depois pegar esse Maguco Porque não tem jeito Se você demora a pegar Eles nascem Foi isso que aconteceu na outra Ai, você me deixar dessa vez também Foi igualzinha a outra Foi desse jeito que aconteceu Eu te deixei limpado aí Eu te deixei limpado aí Eu tô sozinha na outra e agora Se você me deixar sozinha Imagina De novo, você vai ver Você vai levar o mundo na cara Você tá ao vivo ainda Que isso, cara Ai, não tem que ir a missão aqui não Vou ter que ir lá Ah, não Ai, meu filho Não, não, não Eu não posso te seguir Porque se eu te seguir Acontece isso aqui, ó Deixa a missão Ai, depois você fica puto Ai, meu Deus do céu Tchau Vou lá pegar minha missão Um W Um W Um W Vai, anda Não Não Peraí, foda-se Pronto Vou apertar K Ataque speed, charanque É, Masterchef, você viu? Masterchef Eu gosto de cozinhar Falou de torta alemã E agora, hoje, Saganoff E agora, hoje, Saganoff Falou de torta alemã E agora, hoje, Saganoff Já tem duas coisas Você gosta? Aham Eu trabalhei um ano, mais ou menos, como cozinheiro Misericórdia, muito tempo Ai, sim, tem que gostar mesmo Tiva, ativa, ativa Tem que gostar Cozinhar Que chefe Bom trabalho O administrador Bastion te enviou uma mensagem Eu quero que você vá para a Totrich Assim, eu gosto mais de fazer esses bagulhos pra mim Ficar experimentando Fazer doce diferente Fazer umas receitas Louças a fazer É bom É bom Opa Eu, quando eu vou fazer Eu pego mais receita já Na internet Eu não invento moda não Tem dois macocos Tem dois macocos ali Ah Vamos Tá falando que tem dois macocos aqui, ó Não tem nenhum Esses cara Esses cara, tudo de cheia de macocos, velho Nunca vi Eu não sei porque isso serve, mas Serve pra turma Olha lá, tá vendo, olha Olha lá 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 Lá dentro da base Vai Pô Nóis nem tem comentar acesso através da estátua song Renaissance no que entender nada acessado através da estátua song off ressonance no algumas que tem que para liberar o local tem que tomar uma música específica e tocar aí na frente no topo do mapa ai meu Deus só que me faltava esse negócio de ficar fazendo as coisas nos mapas é bom porque alguns também dão música tá e aí tem um aqui tá vendo amor e aí a moçada aí ó deixa eu ver ó a terceira bola maior ali sabe terceira bola aqui ó esse aqui ó E aí eu peguei peguei aproveita você tá chamando os bichos tudo pegar o que macou que eu te falei e aí você nem sabia que tava aqui ó eu fui eu subi no permissão E aí meu Deus pegou pegou né é só em cima onde eu tava indo não nem não não é não aí troca de mapa E aí tá é no ponto de exclamação e lá no quatro ali tem uma no quarto da direita tem um uma coco e ó E aí eu tenho que ir agora cabe a vocês também espalhar espalharem a palavra de Deus uma pouco E aí Desce me ajuda É né E se beneficiar nisso agora você quer que a gente faça todos viciar Vocês vão ter que fazer igual eu Pra gente falar Pega o matou Pega o matou Aí ó pegou mais um Mas não pega todos assim não Opa tem mais missão pra fazer Vem cá Tentar que matar as aranhas com com a bomba amor F5 Ai meu pai amor Aí já completei Não tem mais duas Aranha Mata a aranha Aí completei Eu não Deu, deu, deu Pode sair Olha lá Vem pôr o mato Agora vai dar daqui né Ó O bicho do inferno Onde? Nossa, tá longe com boca, não tem portal aqui não? Tem aí, vamos viajar Peraí, tem aqui ó, dois macocos, certo? Olha lá, vai tá Nossa, olha aqui Vou pegar esse não Tem um aqui ó E um aqui Mas tá aonde? Aqui Muito longe Você que sabe E tem um macuco ali que pega dois daqui de cima também Quer ir lá? Ai esse bicho aqui Vamos pegar o secreto aqui Tá Eu sei que o Neto arrumando aqui esses macocos Quando o Volterra foi passar esse mapa Agora vê até Culpa do Volterra Deu Eu tô planejando upar esse e depois upar um outro personagem Não, não eu entrei Mata os bicho aí, não sai daí não Vai chegar um momento que vai ficar vil Meu boneco saiu Meu boneco saiu Tá ligado? Você vai ter o que fazer de diária Depois não vai ter mais nada pra fazer Ai eu já vou para um dos personagens Vou pegar os macocos que ficaram pra trás Eu teleportei pra cá véi Que que é? Eu tô em frente a estátua, ô Volterra O que que tem que fazer? Tem que fazer a música ali ó Vai lá aperta F2 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 Se vocês tiverem a música Essa aqui melodia do coração Do coração Não, acho que é o A É a amare... A amarela Não, não, não Essa? Essa? Eu tenho que olhar aqui mano Pera aí A amarela Deve ter morrer Song of Ressonations Tem essa canção Nem tem essa canção Pra vazar Não vem aqui à toa Serenata de amor Canção da Lá Tentação Não tem não, viu o desenho Essa aí ó A última Ele é penúltima Quer dizer Essa? Não, a última Vocês tem que ficar de olho Que às vezes perto dos macocos Vai mostrar o simbolozinho de uma música Ou algo do tipo Tá ligado? Aí é bom vocês verem primeiro O que que é aquilo Se é a música O que que você tem que fazer Antes de ir até lá Pra não perder até lá É porque isso não adianta né Ó, tô muito longe O 4 Tô quase transportando Não, senão Onde que tá? Tem o 4 ali? Tem Nossa Do lado Do outro lado Mas tem um teletransporte ali do lado Vou teleportar Também vou Eu fui pro outro mapa Não, eu não tenho esse 4 não Uai, então é só meu Ih, ela não fez missão de novo Meu Deus, olha Tá indo errado ainda Não, eu tô fugindo dos biches pra me transportar Não tô indo errado não Eu preciso fugir Sair do R e transportar Eu não vou andar isso tudo não Mas todo lugar que eu vou tem bicho Você não fez as missão, velho Qual? É o 4 Deve que alguma coisa que eu não completei Pegar mecânico Vai andando Porque do tanto que você andou Você já tava lá Ah não, eu quero transportar Que saco Do tanto que você andou Você já tava lá faz tempo Não Não Não, Deus Pam, 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 pam Não Ai, é isso aqui, amor Olha aqui Qual que é Ah não, não é não Boiei Pensei que era Ignora Ignora Waila Para Aila Ah tá Esqueci de ligar estranho aqui ó Que você ligou Eu pensei que tinha dado pra mim Pra você Não Toda vez Você deve ter falado né Cadê Não Que deu pra mim pra você Por isso que eu não peguei Eu não olhei Não, que deu pra mim pra você Era de quebrar o trem Nem sei se eu fiz essa missão aí Não sei se você fala isso Ah, deu pra nós Aí quando eu vejo não deu Aí eu vou lá Deu, aí quebrou vindo só a tela minha filha Não, mas a maioria das missões você fala isso Aí quando eu vou olhar Não dá Mas isso só é o mapa aí Então aí quando eu vou olhar Quando eu não olho já era Aí acontece isso Ai Ai Vamos, vamos Caraca Vamos fazer tudo de novo mesmo Ou Tudo de novo não Vai fazer o que você não fez Só porque eu não liguei aquele trem Se eu tivesse ligado aí Era isso aqui Parabéns E aí Você que falou Você sabe né Aquela deu Foi pra nós dois Eu tô te falando É isso aí Você não falou não Era de quebrar os três negócios lá Minha filha Vai querer colocar contra os outros Vai Vai Ai Errei Já completou Você não viu aí Tá vendo? Você não enxerga Falta pouco aqui Gente, você faz um furacão Porque eu não completei Uma missãozinha Que é simplesmente sair e completar e pronto Não precisa de brigar nem nada Precisa de um furacão Precisa de um furacão Meu Deus Deve que eu não fiz isso não Porque não tem condição não Ah, gente Nós dois fizemos isso juntinhos Um colado no outro Ah, tô vendo aí Mas como eu não liguei aquele trem Aí eu vou ter que fazer tudo de novo Eu acho que eu não fiz isso aí Vou até voltar nesse mapa aí Pra ver O que tem que fazer aí Fez aí Fez 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 dois fez esse trem Pronto Pronto Eu vim aqui Vou teletransferir Não vou não Não vou de a pé mesmo Pra mim não tem nenhuma missão nesse mapa, mãe, não Eu não lembro então Meu Deus Quase deu Sua Quase deu Ah 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 Impossível gente. Podia ter dado pra pegar o macoco lá dentro. A caixa de tesoura, vou ver se eu tenho isso. Não acaba não. É, ele deve que eu não fiz isso não. Não, eu fiz muita missão que você está fazendo. Não acaba não. Ainda pegou. Não é possível que eu fiz tudo sozinho sem você fazer. Amor, eu fiz isso aqui junto com você. Só que quando você completou o final, e eu completei também o final, eu não completei porque eu não liguei o trem. Você lembra aquela vez que eu fiz tudo junto com você e depois eu tive um tempo que voltar lá? O que você está fazendo agora que eu estou falando? Então é uma missão, nós dois fizemos isso juntos. Você que não lembra. Você veio só seguindo, então eu fiz isso e tudo sozinho. Não, eu fiz com você. Eu matei os bichos, eu fiz ali. Não, mas você não conversou, não entregou, não fez nada. Você só foi... Sim, eu fiz. Eu fiz isso. Eu conversei. Fiquei só andando não. Se você tivesse conversado, não estaria aparecendo de novo. Ah, então tá. Então não conversei não. Depois você olha na filmagem. Que saco. Se tiver... Ah, tá vendo? Fala coisa impossível. Depois você olha na filmagem então, mãe. Não tem como conversar. Ela tá falando que pegou a Quest e conversou, só que agora tá pegando... Eu não peguei isso aqui. Quando eu não peguei isso aqui, eu não... Tá bom de falar que tá conversando. Eu tô conversando com os animais, com os humanos. Com os humanos. Eu conversando com todos os humanos. Eu não peguei isso aqui, ó. Aí apareceu. Que você pegou. Não deixa eu falar não. Deixa eu achar que é isso. Ah, então fique parado. Deixa eu acabar de fazer a missão aqui, senão... Aí, ó. Acabou. Acabou. Meu Deus, aí. É tanta ignorância na pessoa. É, completado. Pronto. Tá, agora eu vou pulseiro pro mapa. Vai ter que andar. Vou até aqui, pelo amor de Deus. Vou andar mesmo. Vou tentar. Eu... 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 Te conheço? Você tá doido. Deixa eu ver um negócio aqui. Esse mapa não dá pra ver não. Eu queria saber. Ah tá. É aqui, não é? Ai, é Não, não, não Vamos. O que tem que fazer aqui? Conversar com os caras. Colocar na segunda opção. Ah, não tinha nada na cabeça de eles. Vamos fazer um negócio aqui na caverna? Ou... Valtera. Olha aí. Vamos fazer um negócio aqui, ó. Ah, Storm of News. Não, não é isso, não. Torish on look down. Fala pra fazer um negócio aqui na entrada da Spocket Tavern. Não achei. Entra, tem que entrar. Ah, não, ali do lado da porta. Não, tipo uma tocha, uma alavanca. Isso. Ah, tá. Só que tem que andar um pouco mais pra baixo. Não, entra. Tá, não. Aí você vai um pouco mais pra baixo. Isso. Comigo do mapa, azul. Aí. Vem cá. Fica aqui no canto, ó. E apertar G. Não canto. Não canto. Faz. Ih, não adiantou não. Tentei voltar e não deu. Aperta G, cara. Tava apertando com o mouse. Tem outro aqui. Ó, deu pra você. Pega lá. Vai dar pra nós. Vou ver se tem uma coco. Não sei que mapa que nós tá agora direito. Nesse aqui, nós entramos aqui. Ah, tem um livrinho secreto lá naquela casa. Tem. Nessa casa aqui, ó. Tchau. 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 Eu pego a pernaiva aqui, aí eu volto. Ah, não sei que peguei cavalo. Vou ter que parar ali agora. Entra na caverna. É lá em cima. Caralho, essa aqui, né? É lá em cima. É isso aí mesmo. Tchau. 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 Ivolution can't go unchecked. T Hay que matar a dez guarda aqui embaixo. Olha o bicha dela, manU. Hmm, que massa. Vai no lugar do coelho. É uma massa. tá correndo só falta um ele recuperar a vida miserável e eu vou matar esse aqui que tá com atenção de quem tá fazendo aqui você tava me explicando sai você demora aí você nasce você não sabe o que você está falando, a razão que você está falando o que está errado com você quer evoluir e se tornar forte vamos amor, você já acabou aí? já fez tudo? tá né? tá você deve estar ocupado, boa trabalho investigando a área e lidando com esses guardas royais vamos lá, eu vou voltar aqui tá 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 tá